Guerra Fria Capitalismo e comunismo em destaque Guerra de ideologias foi o que tivemos Americano e Russo um dia disputaram o poder E decidiram depois disso que não iam se entender Washington e Moscou começaram a babáquice Ideologia legal, isso eu quero destruir Guerra estranha e muito esquisita Coreia passa mal, está toda dividida E o norte invadiu sem nem mesmo conversar Com o tio Sam veio uma ajuda militar E o coitado do povo escondido em sua casa Que loucura, querem nos matar Temos que falar da corrida espacial Com o primeiro satélite e a terra a orbitar Os americanos lidaram com o problema Ao criar a NASA para na lua chegar Estava rolando uma grande sanidade Muito mais bomba, ameaçando o mundo inteiro De repente um russo foi pro espaço viajar Na corrida eles ficaram em primeiro E com o Fidel Castro que estava enravecido Se tem 26 em cubo o tempo vai fechar de vez Quem odiou essa ideia foram os americanos Pra eles Cuba tinha que falar inglês Na Europa rompeu o Oriental e Ocidental Quando um muro, uma Alemanha levantou Dividiram a cidade de Berlim Decisão que muito pai e filho separou Estava acirrada a corrida espacial Apolo deu um trabalhão E o Armstrong, após muita persistência Virou herói para uma geração E mesmo lá em outro continente Soldados muito crentes que Vietnã iam vencer Mas apanharam os capitalistas Aquele país deles não ia ser Americana e Russo ainda na pancadaria O espaço agora é guerra e não é exploração E uma outra guerra começou a rolar Soviéticos amados lá no Afeganistão Só que era caro pra manter tanto o espião Pro comunismo não deu certo não E só restou fazer o muro ir pro chão Então é isso meus queridos amigos Essa foi a retrospectiva animada Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram por favor deixe o seu gostei aqui embaixo Aquela coisa que vocês já sabem Eu sempre peço mas é importante Deixe o gostei Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram Porque lá eu estou sempre postando as novidades em primeira mão Para vocês É muito importante Arroba Fê Castanhari Me siga lá Não custa nada Essa animação maravilhosa foi feita pelo Xande do canal Rebostei O link do canal dele está aqui embaixo Confira que é animal sensacional Produção musical foi do meu querido amigo Rataka Estúdio Rataka Link também pro estúdio e pro trampo dele aqui embaixo E calma não vai embora Porque você pode ver a última retrospectiva de 2018 Que fizemos animada também Muito legal Clica aqui para assistir Obrigado pela sua audiência Tchau